Muito bem, meus senhores e minhas senhoras, eu quero agora cumprimentá-los a todos, mais uma vez coletivamente, dizendo a satisfação que temos todos em recebê-los aqui, especialmente com a presença do Rio de Janeiro, muito expressiva, muito significativa, com o presidente da Câmara dos Deputados, com o governador do Estado, com o prefeito municipal do Rio de Janeiro, com o vice-governador, com os deputados federais, deputados estaduais, secretários da Segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e esta, em princípio, os senhores ministros aqui da Casa e os ministros de governo, esta é uma reunião, na verdade, que tem sido promovida permanentemente pelo Gabinete de Segurança Institucional. E delas todas eu participei ao longo do tempo e elas levam ou têm como mote exatamente a ideia de um Plano Nacional de Segurança Pública, que, digamos assim, iniciou-se no ano passado, até de maneira informal, na medida em que nós praticamos uma série de atos relevantes, referentes à segurança pública no país. Eu dou como exemplo, começando pelo Rio de Janeiro, que, na época das Olimpíadas, os senhores acompanharam bem isso, as Forças Federais, da mais variada espécie, das Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Federal, etc., foram ao Rio de Janeiro para garantir uma tranquilidade absoluta para a realização das Olimpíadas. O que, de resto, representou, não é, governador Pesão, uma integração muito grande entre a União Federal e o Governo Estadual e Municipal, de modo a que as Olimpíadas tivessem, como tiveram, o sucesso extraordinário que repercutiu internacionalmente. Este foi, penso eu, o primeiro gesto relativo à segurança pública fora, digamos assim, dos padrões da União Federal. Mas, ao mesmo tempo, embora fora dos padrões nacionais, importantíssima na medida que a segurança pública ganhou também uma dimensão extraterritorial e extrajurídica. Extraterritorial, tendo em vista que o crime hoje não é uma coisa localizada apenas no Estado, mas é, muitas vezes, com ramificações em todo o país. E sobre, também, estar ramificada em todo o país, tem ramificações internacionais. E por isso que nós decidimos, segundo as nossas competências, portanto, sem invadir competências dos Estados, ingressar também no tema da segurança pública nos Estados brasileiros. E os senhores sabem que, até sequencialmente, o que aconteceu foi que, tendo em vista até algumas rebeliões em presídios, especialmente no Nordeste do país, mais uma vez, eu chamei a Força Nacional, o Ministério da Justiça, a Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional, os senhores comandantes das Forças Armadas e disse, olha, mais do que nunca, hoje, o povo brasileiro espera que a União Federal ingresse mais efetivamente na questão da segurança pública em perfeita harmonia operacional e, naturalmente, jurídica com os Estados e municípios brasileiros. E, naquela oportunidade, devo dizer aos senhores e as senhoras que pedi ao ministro João Guimão, ao ministro Teixe Gói, que me trouxesse os comandantes das Forças Armadas e, com eles, ajustamos operações referentes à segurança pública. Dou como exemplo a questão das varreduras que foram feitas a esta altura em mais de 14 ou 15 presídios brasileiros pelas Forças Armadas, naturalmente, dando apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, que lá faziam as inspeções necessárias. Isto resultou em uma atividade relativa à segurança pública muito eficiente. Basta dar um exemplo que o ministro Jungmann me passou, de um presídio que havia mil presos e apreenderam 800 facões, não eram facas, eram facões, quase espadas. E tudo isto fez com que houvesse, convenhamos, um refluxo, digamos assim, da criminalidade que opera nos presídios brasileiros. Além do mais, vocês sabem também que, em outras ocasiões, tanto no Rio de Janeiro, digo aqui, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, em Recife, em Manaus, em Roraima, em vários momentos, tendo em visto o princípio constitucional da garantia e da lei e da ordem, nós colocamos, em face do pedido dos senhores governadores, nós colocamos as Forças Nacionais, incluídas, naturalmente, as Forças Armadas, a serviço da segurança nessas localidades e sempre recebendo muito aplauso, não só dos governadores, prefeitos municipais, mas também da população. Foram movimentos os mais variados relativos à segurança pública no país. O que nos fez, convenhamos, até mudar o título do Ministério da Justiça para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o que dá mais, digamos assim, conteúdo para a própria atuação do Ministério da Justiça. Ademais disso, também cuidamos de patrocinar com verbas a questão dos presídios. Os senhores e as senhoras se recordam que, logo no final do ano passado, penso eu, nós destinamos quase um bilhão de reais para a construção de 26 presídios estaduais e cinco presídios federais. Estes planos estão sendo executados, levados adiante pelo Ministério da Justiça, que, no passado, fosse sob o império do Alexandre Moraes e ao depois do Serrário e agora do Torquato de Jardim, tem feito reuniões com secretários de segurança, governadores, para implementar esse plano prisional no país. Muito bem. Eu dizia que, no primeiro momento, estas coisas foram feitas pontualmente, de acordo com as necessidades, mas já estava em execução, ou melhor dizendo, em elaboração, um plano de segurança pública. Plano de segurança pública que, dentre outras reuniões, uma com os poderes de Estado, nós nos reunimos no Itamaraty, com a presença da senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, com a presença do Executivo e do Legislativo, não é? E, de várias outras forças, naquela oportunidade discutimos e começamos, portanto, a pontualmente enfrentar as questões da segurança pública. E, além disso, no problema da extraterritorialidade do crime, nós fizemos reuniões aqui, patrocinadas no Ministério das Relações Exteriores, com vários países que fazem fronteira com o Brasil, Brasil, já agora preocupados com esse crime transnacional, basicamente com o tráfico de drogas que tanto, digamos assim, perturba a vida dos brasileiros, especialmente de algumas cidades brasileiras, não é? Bom, neste momento, eu vou passar depois a palavra a outros que dela farão uso, mas neste momento está mais sistematizado, digamos assim, um plano nacional de segurança pública, fruto precisamente dessas experiências pontuais que nós tivemos ao longo do tempo. E, agora, digo eu, sistematizado como se acha, nós vamos começar as experiências nas várias cidades brasileiras, com uma, digamos, não uma interferência, mas uma produção operacional mais intensa em cada estado, em cada cidade brasileira. E, começando, naturalmente, isto de comum acordo com o senhor governador, com o senhor vice-governador, com o prefeito, com as autoridades, com o presidente Rodrigo Maia, que a todo momento cobra ações no Rio de Janeiro, não é? Nós vamos começar, digamos assim, uma espécie de experimento, mas experimento muito sedimentado, muito concentrado, porque não será nada pirotécnico, mas algo muito sistematizado, muito organizado, muito planejado para fazer operações na cidade, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, que passa, não é, prefeito Crivella, por esta angústia que muitos brasileiros também partilham. Então, eu quero dizer que esta reunião é uma sequência de várias outras reuniões do corpo de inteligência, que tem sido patrocinada pelo governo, mas hoje enriquecida pela presença das autoridades do Rio de Janeiro, tanto do Executivo Estadual, do Executivo Municipal e dos nossos colegas e amigos, deputados e deputadas da Câmara Federal, além de outras autoridades. De modo que, ao saudá-los, eu quero dizer que é muita satisfação, é com muita satisfação que nós damos início mais concreto agora, mais sistematizado, repito a palavra, às ações do Plano Nacional de Segurança Pública. E, se me permitem, eu gostaria de ouvir um pouco o presidente Rodrigo Maia, para dar uma palavra, como presidente da Câmara dos Deputados, e, ao depois, eu vou pedir ao general Sérgio Tigói, ministro da Segurança Institucional, que faça uma exposição do plano, para depois ouvir-nos a todos. Rodrigo Maia. Presidente Michel Temer, governador Pesão, governador Dornelis, ministros, autoridades, eu peço ao presidente que eu possa citar os deputados presentes, que, para mim, isso é muito importante, deputados do Rio, que têm, em conjunto comigo, trabalhado de forma permanente na defesa do nosso Estado, em todos os temas, mas, principalmente, nesse tema, no tema da segurança pública, que é um tema urgente para o Brasil, mas, principalmente, para o Rio de Janeiro. Os deputados Altineu Cortes, Áureo, Cristiane Brasil, Francisco Floriano, Hugo Leal, Laura Carneiro, Marco Antônio Cabral, Pedro Paulo, Rosângela Gomes, Soraya Santos, Sóstins Cavalcante, Washington Reis, Wilson Bezerra, Zé Augusto, Alexandre Cerfiotti, Laura Carneiro, Júlio Lopes, Felipe Bournet, Marcelo Delaroy, de Jorge, hoje, presidente, junto com os nossos deputados, fizemos um almoço com os prefeitos, aqui presente também, o prefeito Crivella, o Washington Reis, o Marquinho Mendes, fizemos uma reunião com mais, quase 50 prefeitos do nosso Estado, reafirmando a nossa unidade nas soluções que, em conjunto, nós precisamos tomar, junto com o governo federal, junto com o governo do Estado, com os prefeitos e, claro, com o poder legislativo. Então, presidente, aproveito com muita honra esse momento para dizer à vossa excelência que esse, sim, é um tema que é um tema da Ordem do Dia de Cariocas e Fluminenses. A violência, infelizmente, ela cresceu nos últimos anos em todo o Brasil e não foi diferente na cidade do Rio, na região metropolitana e no interior do Rio. E sabemos, como vossa excelência acabou de falar, que tem muitos crimes, ou os crimes, talvez os mais importantes, que eles vêm de fora do Brasil e também são crimes federais. E acho que, pela primeira vez, da mesma forma que, com a PEC do Teto, quanto vossa excelência, decidiu não aumentar mais impostos do Brasil, é a primeira vez que, no Brasil, o governo federal toma a decisão iniciativa de assumir a sua responsabilidade sobre um tema que nenhum prefeito e nenhum governador sozinho terá condição de superar, que é o tema da segurança pública, da violência, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então, parabenizo vossa excelência, parabenizo a sua equipe e pode ter certeza que nós, deputados federais do Rio de Janeiro, estaremos juntos para que possamos colaborar, que seja no processo legislativo, que seja aonde for, para que a gente possa garantir um futuro melhor e uma paz maior no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, mais uma vez, parabenizo a vossa excelência por essa iniciativa, com todo o apoio dos deputados do Rio de Janeiro e, claro, o meu apoio como deputado federal do Rio e presidente da Câmara de Deputados. Muito obrigado. Vou pedir a gentileza do general Sérgio Tigói fazer uma brevíssima exposição e conduzir um pouco a reunião. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer na abertura da reunião do Gabinete de Segurança Institucional aqui em Brasília. O presidente destacou o foco da reunião, que é avançar na elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública. Michel Temer destacou a ação conjunta das Forças Nacionais nas Olimpíadas e Paralimpíadas do ano passado no Rio de Janeiro e as ações federais mais intensas que devem começar, a partir de agora, nos estados e municípios brasileiros. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.